Olha, isso que vocês vão ver agora é uma demonstração da potencialidade da tecnologia brasileira. Esse produto ficou neste forno combinado, um forno brasileiro, e ele fez o cozimento, a coxão de todos esses alimentos em apenas 18 minutos, sem perder nenhuma qualidade dos nutrientes de cada alimento. O Marco, que é o diretor da WG, para nos contar, esse forno que vocês produzem tem essas características? Sim, são fornos todos construídos em aço inoxidável, nós temos elétrico e a gás, e temos a linha de 50 refeições a 750 refeições dia. E estamos aqui na Equipo Hotel, demonstrando o nosso equipamento para entrar em São Paulo, já temos nossos vendedores aqui na capital e no interior, procurando atender a cozinha industrial. E é realmente um produto interessantíssimo, brasileiro, e que tem um custo-benefício muito legal. A gente continua aqui direto da Equipo Hotel. Até já! E aí